MÚSICA 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 É a gente make da opção Faz a mina, peste rica Faz a movimentação Do jeitinho É de mina Feche com o meu coração Primeiro querido Brasil 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 NCDG Seu monstro Depende de do baile bota logo Pira e me toca noca Mexer é que bota a mão no meu grelinho Acarra minha cintura na sequência Me machuca tira bota bota tira Não para continua dia bota bota Tira bota tira bota Eu não quero carinho eu quero surra de piroca Dia bota bota tira bota Tira bota tira bota Eu não quero carinho eu quero surra de piroca DMTB22 bota DLC22 bota logo tudo em mim O Pugetapo 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 Bota logo o que ele me enxoca, toca, mexe, rec, bota a mão no meu grelhinho Agarra minha cintura na sequência e me machuca Tira, bota, bota, tira, não para, continua Tia, bota, bota, tira, bota, tira, tira, bota Eu não quero carinho, eu quero churra de pirota Tia, bota, bota, tira, bota, tira, tira, bota Eu não quero carinho, eu quero churra de pirota VQB 22, bota, 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 bota LCDG, seu monstro I Love You Baby Ela gasta e ela fica louca, ela prefere, ela vai Pra aliviar I Love You Baby Ela me ensinar, ela me enxerga, ela se enxerga, quer enxerga Você não tá me rebolando A putaria que ela gosta, se tudo ela rebola Não quero parar de brazar Os inícios gota E ela se salvada e não gosta de nada A putaria que ela gosta, quando ela rebola E não quer parar de trazar, com os inícios doca E a gente sopa, e não vai dar vejo nada E se esprego na outra cara, que é ideal, que você vai E se esprego na outra cara, que é ideal, que você vai E se esprego na outra cara, que é ideal, que você vai Se esprego na outra cara, que é ideal, que você vai Se esprego na outra cara, que é desejar E quero me ensinar, e não vai yardsuá E Deus dá pela beta, com os inícios doca Quer do toma, e não vai dar vejada LC DNG, SEU MONSTRO Vitor, 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 Vitor Ele vai botar, ele vai botar Toma- Que toma- Que toma Toma, 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 toma Fico atu, fico atu, fico atu, fico atu LCDG, seu monstro! 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 LCDG, seu monstro!